Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, é o seguinte, consegui o dinheiro, tô com 40 mil aqui, 40 mil, deixa eu mostrar pra vocês aqui no banco aqui, 40 mil, 40 mil, 40 mil por quê? Quando eu cheguei lá, terminei o vídeo, o último vídeo, o Portuga apareceu mano, aí ele me deu carona pra cá, eu falei que eu tava querendo comprar o carro, ele me prestou 8k mano, então eu tô devendo 8k ao Portuga, o cara anunciou uma dumpster provavelmente, 4x4, ali ele não falou o valor, mas eu tô com 40k, eu chamei ele pra vir aqui pro carro pra gente poder negociar mano, então eu tô esperando ele aqui, eu tenho 40k, se ele aceitar tudo bem mano, porque a dumpster é outro nível, também pra fazer né mano, mas eu acho que ele não vai querer 40k, porque aquele carro é muito caro, mas é só pra gente dar uma olhada, deixa eu comer aqui uma comida mano, a Marmitex aqui, que tá na hora né mano, na hora do almoço, é só, não tá na hora não, tá não né, olha lá a hora lá, ó, 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 2,55 mano, é outros 500 né mano, coca, cola, ah não mano, é esse carro mesmo que esse cara tá querendo vender? Fala aí irmão, fala aí irmão, fala aí irmão, fala aí irmão, cara aí, o carro do carro, tu quer comprar o carro? É eu mesmo mano, é esse carro aqui que você tá querendo vender? É esse mesmo Putz mano, é que eu achei que era uma dumpster mano, quanto é que você tá querendo esse carro aqui? Ô irmão, negócio é viável, dá um preço aí que eu vejo É que eu não sei o valor dele na loja, você falou que esse aqui tá tunado né mano, quanto é que você tá querendo ele, mais ou menos? Tipo, quanto que ele é na loja? Ô na loja, irmão, vou falar pra tu que eu nem sei Na loja ele deve valer uns 100 mil, papo reto Que isso mano, 100 mil tá 100 mil no máximo 90 Tá muito caro pra mim, tá ligado? Não, não, mas aí eu não vou fazer esse preço, tá ligado? Mas o preço aí é baratinho pra tu, 50 mil no máximo 50 mil Mano, ele é oito portas, tá ligado? Não, 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 tá valendo, tá ligado? É que é o seguinte, eu tô querendo comprar um carro É o que, esse é o que, esse é o que, esse é roceiro? Exatamente, eu tô querendo um carro pra não poder andar com ela na roça, mano Eu acho que esse carro aqui não Ô irmão, esse carro aqui é o ideal Será mano? Não é melhor aquela Sandy King não, mano? Sandy King? Ô, pô, mano Vou falar que aquele carlinho ali é caro, tá ligado? O bagulho é caro pra car... Já tem um carro lá de... O custo dele é pódio, tá ligado? Ele não é qualquer gasolina Entendi Anda em roça, o bagulho não é bom não, mano É, mas esse carro aqui, você acha que vale a pena ficar... Na roça com esse carro, mano? Olha isso daqui Não, tô ligado Olha o tamanho do bagateiro ali, botar uma vácuo, um boi, amarrar ali as pernas e jogar ali dentro de aérea, filho Caramba, é bem espaçoso mesmo, pai Não, papo de visão, olha aí, ó Bagulho de espaçoso pra caralho Rapaz Posso dar uma voltinha nesse carro aí, só pra dar uma testada? Pra ver se realmente vale a pena Claro, vamos aí, vamos aí Deixa eu só fechar as coisas aqui, vamos aí Fecha aí, vamos dar uma olhada aí Agora deixa eu te falar Quatro portas dentro, cabe quatro dentro, tá ligado? Tô ligado Segura aqui nesse bagulho aqui de fora, aqui, ó Essa manivelazinha aqui de cima Qual é esse carro seu que tá sem montanha? Gasolina? Ou você pegou a chave? Não, então pera aí que... Sai do carro, deixa eu botar na ignição aqui Tranquilo Porque aí é digital, tá ligado? O carro aqui é tecnológico, é digital Ah, entendi, entendi É bom sempre comprar uns carros com tecnologia, mano É isso aí Claro, claro Painel do bichão aí, ó Já vem até com uma coca, Totum Ó, para de buzinar pra moça aí, mano Respeita aí, cara Tá maluco? Vamos embora, hein Revetei o carro Que isso, mano? Ó, mano do céu Que carro é esse aqui seu, hein? Não tô mentindo Mano, bicho é louco Tô te perguntando Você sabe algum lugar aqui que tem terra? Pra gente poder fazer um terra? Terra, algum lugar? Tem, tem, mano Deixa eu marcar aqui, Totum Marca no GPS aí, mano Quero fazer um teste Pra ver se realmente isso aqui Aguenta terra Demorou Vamos embora lá, velho Aquela é terra, 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 mano Tá ligado? É terra de um jeito que... Mano, você é o que? Você é fazendeiro? Exatamente Exatamente, fazendeiro Peraí, peraí Peraí, peraí Que tá atacando Tocando aqui, peraí Deixa o cara ter meu telefone dele ali, né, mano Vamos lá pro local Diz ele que esse carro é bom na terra Eu acho que... Eu acho que não Ele vale a pena o valor? Lógico que vale, né, mano Mas eu quero saber se é bom pra terra Vamos dar uma checada Esse carro aqui dá medo, hein, mano O cara tá no telefone ali, tio Primeira pessoa Olha que top, hein, mano O carro é gigantesco, velho Que que é isso, mano Dá medo em qualquer um, mano Mas aquele Sand King lá Ele é maiorzão, velho Aquele lá eu tenho certeza Opa, cê eu tenho isso aí mesmo? Exatamente, mano Volta ali, volta ali Né, e não, né, e não Né, e não? Aqui tem terra, mano Pega essa reta Então, pega aqui, ó Pega aqui a esquerda Pode pegar a esquerda aqui, ó Aí, aqui, ó Aí, pode reta Aí, agora Não, não Aqui tem, ó É É, mas tem ali, ó Aquela entradinha ali Mas pode ir nessa daí Pode ir Não, você tá falando que é lá Então não é lá, mano Na esquerda Ali na direitinha ali Não, mas pode ir nessa daí, pô É, ali, ó Subindo aqui, ó Na esquerda aqui Na direita aqui Ah, agora é a direita Correto Realmente, na terrinha O bichinho é bom, hein, mano Só que essa terra aqui Tá seca, né, mano Essa terra aqui tá seca Pô, mas Mas sua fazenda é aonde, mano? Cê é dono ou cê é o quê? Cê é funcionário? É, sou dono da fazenda, irmão Fazenda é lá em cima, lá, mano Pô, quer testar lá, não? Quer ir dar o balão, não? Será? Acho que é melhor marcar lá mesmo, né, mano? Vamos lá, porque cê já Vai que o areado aqui é diferente de lá Vai que o areado aqui é diferente de lá Eu já tô passando um aqui meio diferente, eu já tô passando quase fora Cê é qual? Cê é lá do perto do norte? Exatamente Deixa eu marcar aqui, mano É, estreou, vou marcar aqui, então É lá isso daí mesmo? É lá mesmo, irmão Vamos pra lá, então Eu vou fazer um teste Vamos lá Porque lá a areia é meio fofinha, tá ligado? É meio diferente Suave O que que cê faz por aqui, mano? Pra ganhar uma grana rápida, tá ligado? Como é? O que que cê faz por aqui Que cê tá com... Cê pode ganhar uma graninha rápida Que eu tô precisando de uma grana aqui Tipo, só pra... Só pra poder comprar uns ferimentos a mais lá, né, mano? Tá ligado? Cê quer uns bagulho... Depende, né? Não, não, não Nada de errado Não, nada de errado, mano É, porque eu já ia passar o grampo aqui em tudo, tá ligado? Suplícia é militar, mano Nada, nada de errado, tá doido Tô brincando, pô Tô brincando Eu sou PM, tá ligado? Bagulho rápido aqui Pô, irmão, não sei, pô É que eu gastei toda a grana pra fazer É preciso comprar umas coisinhas antes de inaugurar, mano É, cê precisa comprar os fermentos, né, pô Fermento, leite, bagulho, leite É por isso que eu já tô investindo num carro Porque o carro já consigo levar De volta pra fazenda, né, mano? E o porta-malas aqui do bagulho é bom, tá ligado? É, então, vi que o porta-malas é grande Abaixa aqui os bancos Levanta, levanta a porta-malas aqui Abra o porta-malas, já era, pô Tô ligado, tá ligado? Porta três boi aí dentro, já era Caralho, três boi, velho? O cara tá me chamando aqui, de marco um dois aí O cara é policial, então tá tranquilo, mano Caralho, esse carrinho dele, hein, mano Eu sei que eu não tenho 50 mil, né, mano Mas eu acho que eu, se ele vende por 50, ele vende por 40 Depois paga 10, aí eu devo mais 8, mais 10 Devo todo mundo nessa porcaria daqui a pouco Olha a poluição aí do lado aí, ó Olha a poluição, ó Queimando carvão Os caras tão queimando tudo, mano, olha isso, velho Como é, irmão? Olha a poluição aí do lado, ó Queima de carvão Esse bagulho aí é foda, mano Ainda bem que eu tô indo lá pra roça, esse vento não chegar lá É, porque se não, deixa o bagulho, sei lá, mano É, porque lá a gente vai produzir alimentos, tá ligado? É, mas eu sei que o solo fica ruim, tá ligado? Exatamente, esses carvão aí estraga Xixi, xixi, olha o cara maluco aí, ó Tô ligado, já dos dias de aí por causa disso Agora começa, hein Agora é só o teste Agora eu vou só pegar, ó Vamos ver se aqui vai ficar legal Aqui ainda tá tranquilo Olha aqui, deixa eu abaixar o vidro aqui Vou abaixar aqui do meu lado também Tranquilamente Vamos pegar uma estradinha Depois eu vou pegar mais barra aqui agora Aqui já é um pouquinho mais diferente, tá vendo? Aqui, ó, o barro já é mais areado Exatamente Minha senhora tá em casa já Tá tranquilo aí, ó A luz acesa Bora Vida tranquila aqui, né, irmão? Sem barulho Exatamente Aqui é mais tranquilidade Só o barulho do sabiá Só as pitadas dos passarinhos aí Ué, irmão, mas você com a fazenda, né? Você vai falar que não tem a nota? Não, não é tipo assim É que essa fazenda não foi barata, né, mano? A gente tá parcelando ela Ah, tô Quando ela tá parada, eu tô tendo prejuízo Então eu não posso gastar, né? Aí, ó Aqui já tem um trator meu Deixa ele aí parado É, até que esse carro aqui não é aqui não, mano Ah, o bagulho não é ruim não, mano O bagulho é bom É que eu queria muito testar o outro, cara Tá ligado, também Só pra tirar a dúvida A dúvida, então É aquele bagulho O carro pode ser melhor, tá ligado? Mas ele gasta muito Mas aquele Sandking lá, cara? É, a Dubista A Bubista, na verdade, é o nome lá Não, é Sandking O valor dela é 38 mil na loja Ah, tô ligado Irmão, peraí Peraí que o cara tá me ligando aqui É o meu Amigo meu aqui Que ele é o Ele comprou essa carreta aqui pra mim, tá ligado? Sei Vou ver aqui quanto é que eu posso fazer pra tu É, eu já testei aqui Não sei não, hein, guys Eu acho que aquela Sandking Ela é melhor, mano Esse carro aqui já é mais pra malandro, né, véi? Não tem muito a ver com roça, véi Pô, o carro original Não, foi... Foi 40 mil Posso sair daí por... Por tu, por 30 aí Bati não, mano Que isso? Que esses pássaros aí, véi? Patão, caralho Passou o senhor da cabeça do pato Como é que é o negócio do valor aí? Comprei... O cara comprou ele por 40 mil O cara comprou ele por 40 mil Aí me deu, tá ligado? No caso, sou só eu o dono E aí eu vou vender... Vou vender por tu, por 30, tá ligado? 30 mil esse carro? Cara, 30 mil é um preço O negócio é bom, tá ligado? Por isso é bom, mano O negócio É que ele não é muito, muito pra fazê-lo, tá ligado? Esse carro não é Tu ligado, tu ligado Aquele lá É 100% pra fazê-lo Acho que é o problema Tu ligado, meu Esse aqui não tá com valor ruim, não Agora eu peguei o frag aí O que você tá falando Entendeu? Então, tipo... Tinha um cara que não vender turnado dele por 40, só que ele desistiu É, se for pra fazenda Eu falo pra tu que o bagulho é melhor Aquele carro ali é melhor Então, é isso que eu tô te falando Eu já vendi o meu por causa disso Eu vendi meu Vigênio Tu ligado, tu ligado Você vendeu pra um português? Exatamente É, acabei... Ele acabou de me ligar aqui Foi ele comprar o bagulho Ah, pode crer Não, ele até me emprestou uma grana Eu ia comprar o carro Vou ter que pagar ele depois Tu ligado, tu ligado Aquele bicho ali Ele tem a nota, mano É, aquele português ali Tá gravando, mano Eu vi ele com uns três carros diferentes já, pô E dali o bagulho tem Ah, não É o Bentley Tá ligado Você já viu ele com a Bentley? Ah, é dele Aquele Bentley Ele não falou nada pra mim Que era dele Então, foi eu que vendi pra ele Aquele canal ali Caralho Ele é caminhoneiro? Porque eu vi ele lá Não parar de caminhão É, ele Ele Trampa mais de caminhão, tá ligado? Entendi Mas vidas passadas aí Trampavam muito o bagulho comigo, tá ligado? Caralho, caralho Fica esperto esse carro louco aí Esse cara aí é meio estranho É, guys Eu vou comprar o outro mesmo Porque esse aqui já é mais pra cidade também Deixa eu te falar Aquela fazenda ali é melhor que essa daqui? A arquitetura é melhor que essa daqui? Daqui da frente? É que aquela lá é maior, né, mano Essa aqui é um pouco curtinha Essa aqui não dá pra fazer plantação Ah, tá Já dá pra fazer E o cara tava querendo muito dinheiro nessa casa aí Porque É uma casa também, né, mano? E aqui é um ponto que É um ponto muito caro O terreno aqui Seu Cuco, o nome da propriedade dessa casa aí Ele vendeu por Tava querendo vender por um milhão Seu o quê? Seu Cuca Ah, seu Cuca? É, eu fui chamar o cara Ele lá na praça, tá ligado? Gritei Ah, seu Cuca! Pegou, lançou essa daqui O Cuca é eu Pô, já fiquei... Ih, caralho Pô, o cara vai dar certo Não deu certo, velho A americana é foda, mano Então, mas se futuramente como? Quiser uns carros esportivos, tá ligado? Eu tenho também, pô Não, tranquilo, tranquilo Assim que eu enguiçar Enguiçar não, né? Enguiçar estraga Assim que eu der uma melhorada ali na Na fazenda Começar a ter uma graninha Aí a gente tem contato, mano Tô ligado, tô ligado Mas esse carro só é bonito, mano Tá valendo valor Só que pra mim Eu acho que é melhor ainda Aquele outro lá, velho É, realmente Aquele carro ali Aquele carro ali é melhor Pra fazenda, tá ligado? Sim, sim Também acho até melhor pra tu Não vou falar que o carro Não vou ser safado, tá ligado? De falar que esse carro aqui é melhor Só pra tu comprar, tá ligado? Mas realmente Aquele carro ali é melhor, mano Tô ligado, mano Tranquilo, mano Qualquer coisa depois Dá um toque com você, mano Demorou? Assim que eu quiser comprar o carrinho Suave Valeu, irmão É Pedro Makarov Qualquer coisa você dá um toque aí Demorou, Makarov É nóis Passar ali na DP também É só procurar lá Demorou, velho Valeu Valeu, valeu É, vambora, mano Vou pegar o dinheiro aqui E vou comprar ali mesmo, velho Vou pegar 38 1, 2, 3 Vamos ver se alguém ainda vende Ah, não sei de novo Que eu compro Vai que um aparece Com o carro todo turnado E quer vender novamente, né Se quiser Eu compro Senão eu vou comprar aqui na loja mesmo Bom, aparentemente ninguém vai vender Então Vamos comprar aqui na loja mesmo Tranquilamente Fala senhor Vou comprar um carro aqui, hein Comprar Sand King Aquele aqui, ó 38 mil, cara Tem que ser esse, velho Olha o tamanhozão desse carro, velho É carro de fazenda Não tem como, velho Comprei Pronto Comprei o carro Não tem mais história Já tá comprado Agora vamos ali fora E dar uma olhada nele, velho Ah, nem meu carrinho Meu carrinho novo PCC1? O nome do carro é PCC1? Como assim, mano? Essa eu não entendi, não, mano Carro de malandro? Meus veículos PCC1 Nossa senhora, velho Olha o tamanho desse carro, velho Minha mãe do céu, velho Agora a gente tá com um carro de verdade, mano Deixa eu dar uma passada ali Eu acho que eu tô com 2 mil no banco, velho Eu acho que não dá pra gente dar uma melhorada nesse carro ainda Com 2 mil, né, velho Nossa, o tamanhozão desse carro, velho Eu acho que esse carro aqui Tá preparado pra fazendinha agora, hein Agora sim, mano Isso aqui é carro pra fazer, meu tio, ó Dá até medo de um taxista Cuidado aí, irmão O carro aqui passar por cima já era, hein Boa louca, parceiro É que não dá pra ver muito o seu carro aí de baixo, tá ligado? É, altão Ah, caralho Agora sim Deixa eu só dar uma encostada rápida aqui, velho Só pra poder conferir quanto de grana que eu tenho, mano Nossa, olha o tamanho desse carro, velho Você é louco, mano Minha mãe do céu, velho Informações 2,600, cara A gente tem 2,600 Então vamos fazer o seguinte No próximo vídeo A gente já vai Hum, deixa eu ver É, no próximo vídeo a gente já vai dar uma mexida nesse carro, velho A gente já dá uma mexidinha nele Já meio que Já vai decidir na cor que você quer que deixe esse carro Rodão Manter esse rodão Lógico Acho que não tem como trocar essa roda gigantesca, né, mano Vou deixar esse rodão Vou mudar a cor dele E dar uma tunada, mano Deixa uma corzinha É o gato Sai daí de baixo Se não já era pra você Mas era virar churrasco Então deixa o like Compartilha Valeu Falou E esse carro tá top, hein, mano Maravilhas Tudo bem Trogas Maravilhas Maravilhas Obrigado.